Olá meus amores, tudo bom com vocês? Ruivo natural Escuro E acobreado Neste vídeo nós vamos saber como fazer variados tons do cabelo ruivo em uma coloração global E só para não perder o costume, deixa o seu like Se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E o cabelo ruivo natural é uma tonalidade muito procurada pelas mulheres que não querem ficar com um resultado artificial E eu vou deixar aqui no final deste vídeo esta playlist cabelo das famosas completinha para você E eu tenho certeza que lá você vai encontrar como fazer a sua cor preferida de cabelo E na playlist passo a passo nós temos um vídeo de como tirar o laranja do cabelo E eu vou deixar aqui no final deste vídeo E eu vou deixar aqui no card este vídeo com um passo a passo completinho para você E nós vamos começar pelo cabelo ruivo natural E ele é encontrado na coloração 6.34 E usa-se ao X de 40 volumes quem tem o cabelo natural, castanho escuro ou médio E usa-se ao X de 20 volumes quem tem o cabelo natural, castanho claro ou loura escura E para quem vai colorir somente a raiz crescida de mês, mês e meio vai se diminuir um pouco ao X Ou seja, se usou ao X de 40 volumes no comprimento e ponta dos fios vai-se usar somente na raiz 30 volumes E para quem tem o X de 40 volumes e quer cobrir nos fios e quer cobrir nos fios Nós vamos incluir o 6.0 nesta mistura do ruivo natural 50% de cada E para quem tem coloração escura nos fios e quer se aderir a este ruivo natural Nós temos que fazer antes uma decapagem que na verdade é uma descoloração E em seguida se colorir com este ruivo E ao X usada é de 10 ou 20 volumes E para as loiras que já estão cabelos mais claros, coloridos ou descoloridos Nós podemos ir direto para este ruivo natural E usa-se ao X de 20 ou 10 volumes E agora o ruivo natural escuro E ele é encontrado na coloração 5.43 E usa-se ao X de 30 volumes quem tem o cabelo natural, castanho escuro ou médio E usa-se ao X de 20 volumes quem tem o cabelo natural, castanho claro ou luz escura E para quem vai colorir somente a raiz crescida de mês, mês e meio vai se diminuir um pouco ao X Ou seja, se usou ao X de 20 volumes no comprimento e ponta dos fios Vai-se usar somente na raiz 10 volumes E para quem tem o cuidado dos fios e quer cobrir-los Nós vamos incluir o 5.0 nesta mistura do ruivo escuro 50% de cada E para quem tem coloração escura e quer se aderir a este ruivo Nós temos que fazer antes uma decapagem que na verdade é uma descoloração E em seguida se colorir com este tom do ruivo E usa-se ao X de 10 ou 20 volumes E para quem é loira, que já estão cabelos mais claros, coloridos ou descoloridos Podemos ir direto para este tom do ruivo escuro E usa-se ao X de 10 ou 20 volumes E agora o ruivo natural acobriado E ele é encontrado na coloração 7.4 E usa-se ao X de 40 volumes quem tem o cabelo natural, castanho escuro ou médio E usa-se ao X de 30 volumes quem tem o cabelo natural, castanho claro ou loura escuro E para quem vai colorir somente a raiz crescida de mês, mês e meio, vai se diminuir um pouco ao X Ou seja, se usou ao X de 30 volumes de comprimento em conta dos fios, vai se usar somente na raiz 20 volumes E para quem tem o julgado nos fios e quer cobri-los, nós vamos incluir 7.0 nesta mistura do ruivo natural 50% de cada E para quem tem coloração escura e quer se aderir a este ruivo natural Nós temos que fazer antes de uma decapagem, que na verdade é uma descoloração E em seguida se colorir com este tom do ruivo E usa-se ao X de 10 ou 20 volumes Para quem é loura, que já estão com os cabelos mais claros, coloridos ou descoloridos Nós podemos ir direto para esta coloração do ruivo natural E usa-se ao X de 10 ou 20 volumes Meus amores, me sigam no Instagram, Alessandro Velay E lá eu também dou muitas dicas de cabelo Eu também estou sempre por lá Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo Tchau